E aí, galerinha, beleza? Eu já tô aqui pra começar mais um episódio de Poké Heroes E esse aqui não é um episódio muito comum, porque no caso vai ser o penúltimo, galera, exatamente Esse é o penúltimo episódio, então, se você gosta dessa série, deixa o like aí, mano Porque o último episódio vai ser bem especial aí, né? E eu não vou dar muito spoiler, só se inscreve no canal aí, porque eu tô postando bastante vídeo aí todo dia Às sete e meia, beleza, mano? Então, eu espero que vocês curtam aí Enfim, véi, ó, esse aqui é o penúltimo episódio, porque no caso eu já peguei todos os pokémons que eu precisava, né, mano? Todos os pokémons que vocês me recomendaram pegar, eu capturei, ó, eu tô aqui de Motoqueiro Fantasma azul Pra falar a verdade, mano, eu pensei aqui, ó, dá pra tentar pegar alguns Shines que são azul, né? Por exemplo, Rapidash Shine, né, que é um pokémon que combina muito com Motoqueiro Fantasma Shine fica azul, né, então seria da hora pro caramba Tem o Embora Shine também, só que, mano, a série já tá acabando, galera Acabou praticamente já, porque muitos participantes já saíram também, né? Mas é isso, galera, ó, no caso eu capturei o Volcânion hoje, tá vendo, ó? Volcânionzão, moto voadora do Motoqueiro Fantasma E, basicamente, eu capturei ele porque eu tava lá no Nether, né? Aí, tipo assim, ele apareceu, mano, bem no portal lá, bem do lado do portal Aí, né, eu usei o Abra Tímid, porque a nature dele é tímid, né, véi? E aí, mano, capturei com a Master Ball, né? Capturei com a Master Ballzona e, ó, barra IVs 1 Ele não tem IV bom, galera, exatamente, ó, tá vendo? Infelizmente, ó, a nature dele tira o ataque, ó E ataque especial ali, né, tem só 7, pessoal, exatamente, ó Isso aí, né, é meio zoado, mas deixa, né, galera? Deixa, tipo, não sei nem se vai dar tempo de eu usar esse pokémon aqui Mas é mais pra mostrar mesmo que é a minha moto voadora, né, pessoal? Então, ó, muito top voando com ele aqui, ó, só essa fumacinha aqui Da hora pra caramba, né, mano? Ih, é nóis, galera, ó E eu tenho outras coisas pra falar aqui, ó Em compensação que os rivês desse Volcânion veio ruim Mano, os rivês desses dois bichos aqui que eu tava bridando Véi, vieram muito top, pessoal Vou mostrar aqui pra vocês, ó O 2, que no caso é Snorante 88%, moleque, olha isso Ih, tem o Sindacuio, ó, que tá com 75%, mano Muito top, né, véi? Eu tava bridando aqui embaixo, ó, até já tirei Porque, véi, eu nem preciso bridar mais OP que isso, mano Essa série aqui nem é competitiva, né, galera? Pra ficar com um pokémon 100% de IV Foi muita sorte esses aqui vir com um IV tão bom, né? Esse aqui não, esse aqui veio ruim O Volcânion veio muito ruim, né, pessoal? Mas esses aqui, meu amigo, foi muito top, né? Então vamos tentar treinar eles hoje aqui, ó Que eu não treinei nenhum dos três, né? E eu tô em live aqui, pessoal Ô, louco, ó Me hospedaram aqui, valeu Ó, então, tipo, o lugar que eu faço live É dessa cor aqui, ó Apareceu o link na tela Eu fazia live todo dia aqui, né, de pokereiros Fazia bastante, mas como a série vai acabar, pessoal Vai dar uma diminuída grande aqui nas lives, né? Mas eu vou continuar fazendo aí, então Se você quiser pode me seguir, beleza? Mas, enfim, pessoal Eu coloquei aqui, ó Como vocês podem estar vendo Alguns carpetes, né, véi? E era a última coisa que eu queria fazer na série aqui, ó Só pra ocupar um espaço da hora aqui Porque, tipo assim Tava faltando alguma coisa aqui no chão Vamos combinar, né, mano? Então foi o último detalhe aqui de todos que eu tinha que fazer E, ó Eu vou mencionar aqui alguns nomes aqui, ó Mencionar não, né? Vou mostrar aqui todos os nomes, né? De que eu coloquei aqui na série Porque eu não vou colocar mais nomes, né, pessoal? Esses aqui são todos os nomes que acompanharam as lives aí Ou comentaram no vídeo aí Que foi um comentário legal Então valeu a todo mundo que tá aqui, galera, ó Coloquei mais alguns nomes E tem um nome secreto aqui, mano Duvido vocês acharem, pessoal O nome secreto aí, ó Das placas Eu quero ver os comentários de vocês, hein? Se você achar Eu vou dar um coração Mas, enfim, ó Tem aqui embaixo também Todo mundo que é membro do canal Inscrito aqui no lugar que eu faço live Quem faz doação também eu coloquei, ó E tem um cara aqui que se inscreveu aqui, né? No lugar que eu faço live hoje Agora há pouco, pessoal Então, vamos colocar aqui um pokémon Que, no caso, ele quer o Volcânio, né? Porque eu capturei hoje o Volcânio Nada mais justo de eu tirar uma foto dele Então, bora pegar lá, véi Aqui, ó A câmera E um filme aqui, ó Sobrou até alguns Mas não tem problema, não, mano Da hora que deu bastante foto aí Opa Vamos tirar foto aqui do Volcâniozão Ih, boa, moleque Tá Vamos pegar uma placa aqui também, ó Sobrou uma plaquinha Exatamente uma Eu acho que não tem mais moldura, né, véi? Mas, tipo, ó Moldura é facinho de fazer, ó Eu até já decorei de tanta que eu fiz, né, pessoal? Cê é louco? Mas, ó Pra quem ainda não sabe Como faz uma moldura no Minecraft É assim, ó Imagina o erro, véi Mas, beleza, ó Deixa eu guardar essa câmera aqui Que eu não vou mais usar Lembrando que eu tô em live, né? Se alguém se inscrever aqui No lugar que eu faço live Aí eu, né, posso colocar Mas, beleza, né? Ó, o nome do cara aqui É Electric Underline 20, mano Aí eu vou colocar aqui, ó Inscrito Lugar da live Enfim, ó Valeu mesmo, Electric É nóis, mano Muito top E vamos colocar aqui, ó Beleza, mano GG, galera O ruim, ó É que ficou assimétrico aqui, ó Então, já que eu tô em live, mano Quem quiser me dar sub aí, ó Aí eu coloco ali Naquele cantinho, tá vendo? Mas, beleza, galera De boa Bora lá Treinar esses pokémons aqui Porque, tipo assim, véi Eu nem sei se vai dar tempo De usar eles Mas eu vou treinar mais Pelo entretenimento aí, né? E, tipo assim, ó Vou capturar um pokémon Ainda com essa Master Ball Nesse vídeo, pessoal Assiste até o final aí Que, no fim desse vídeo Eu vou capturar um pokémon Usando essa Master Ball, beleza? Tipo assim Eu tenho aqui, ó Pra treinar o Typlosum O Gleli E o Vulcano, né? Se um deles evoluir Durante treinamento SP Attack e Speed no máximo E o restinho no SP Defense, né? O Gleli, né? Que é o Snorunch Que ele vai virar o Gleli Ele precisa ser treinado O máximo de HP e Speed Só um pouquinho aí De SP Attack, né? Aí tem o Vulcano, né, mano? Que ele não veio com o Ivetão bom Mas a moto do motoqueiro Fantasma Voadora aqui, ó Precisa ser treinado O SP Attack A Speed no máximo, né? Os dois E um pouquinho aí de Defense, né? Então é isso, mano Bora pro treinamento aí, ó Porque, ó Como dois pokémons aqui Precisa de SP Attack Eu preciso ir na Torre Fantasma, né, mano? Ó, então Bora pegar, ó Que no caso é o Typlosion E o Volcanion, né? Beleza Bora lá, moleque Enquanto isso a gente ganha XP aí Pra alguns outros pokémons aqui Que tá no meu... Como é que fala? Na party, né? Talvez eu use eles no último episódio aí da série Mas beleza, mano Bora lá Começar o treinamento aí E vamos que vamos, moleque Tô em live Caramba, galera, ó Eu... Só porque ia parar de gravar aqui, né? Porque eu ia treinar os bichos Que é meio repetitivo Mas olha o que tá acontecendo, véi O nosso Sindacuio vai evoluir pra... Eu nem sei o nome de que ele vai evoluir É o Kilava, na verdade Eu lembrei agora, ó Kilava Pô, ele combina bastante com o Toqueiro Fantasma, né, pessoal? Mas só aqui no fim da série eu capturei ele Um pokémon que eu queria bastante Que eu não peguei na série Era o Blaziken, né, pessoal? Mas ele é muito raro de aparecer, entendeu? Por isso que eu não tive um, né? Ele é muito difícil de aparecer Mas beleza, né, mano? O importante é que a gente conseguiu bastante pokémon top aí E é isso que importa, né, mano? Eu sei que o Snorunch evoluiu lá pro level 40 e pouco Então vai demorar isso aqui, né? Mas beleza Vamos tentar pegar o Glary aí nesse episódio de hoje Aê, pessoal Tá evoluindo aqui o Monferno Vai virar um Infernape, véi Da hora, mano Eu tô aqui treinando aqui os bichos ainda, véi, ó Vamos ver Evoluiu, mano, ó Infernapezão Esse Infernape aqui eu já tinha, né? Mas esse aqui agora é perfeito, galera Aquele meu outro lá tava tudo errado Os EV, Naturi, tudo errado Então, né, esse aqui já tá bom Eu treinei aqui, ó EVs do Snorunch Do Kilava também E do Volcânion que tá no PC, né? Porque o Volcânion ele tava roubando a XP dos outros pokémons Minha moto voadora aqui, ó Mas ele tá treinado também, muito top Então eu só tô continuando treinando aqui Só pra mais pegar XP Pra esse Snorunch, galera Porque o Snorunch ele evolui no level 42, véi O bicho vai demorar aqui Mas ainda bem que eu tô em live, né? Então, enquanto eu tô upando aqui Eu vou conversando com vocês E é isso, mano Vamos continuar nesse negócio, véi Agora temos o Infernapezão aí Pera aí, deixa eu... Vamos treinar o Infer... Treinar não, né? É tipo, estrear o Infernape Mas eu acho que eu vou matar esse Hunter primeiro Vamos ver, ó Boa, boa Vamos estrear esse Infer... Ah, sério, mano? O bicho me desafiou assim? Então vamos lá, ó Infernape Vamos ver se vai ser bom Flame Will, vai É, mais ou menos, né? Porque esses bichos aqui Acho que também tem vantagem contra ele, né, pessoal? E ele tá recuperando vida ainda Sério mesmo? Não, que lá, véi É o Gorgache, mano O Gorgache que tá matando todos aqui, mano Ele tá salvando aqui... Deixa quieto, deixa quieto Vamos continuar o treinamento aqui Aê, pessoal Tá evoluindo aqui, moleque Eita Não deu pra mostrar muito Porque, né, tipo Eu não tava gravando, mas... Evolui, ó Que lá evoluiu para o Type Plus Boa, mano? E o Snow Rush Falta só um nivelzinho pra ele evoluir, pessoal Tá quase, mano Ó, vamos matar mais alguns aqui Acho que uns três a gente consegue Então, já que eu tô aqui há um tempão Vocês vão ficar vendo agora eu matando eles Vai, galera Tipo, eu não mostrei nada de eu matando bicho aí Que tá difícil Você tem que ver também, né O trabalho que dá esse negócio Cê é louco Mas beleza Vai lá, Xanderu O Xanderu tá level 39 Eu acho que com esse já dá, hein Vamos ver, ó Eu tô com o Lucky Egg aqui no Snow Rush, né, véi? Então, vamos combinar Vamos upar logo, vai Calma Boa Opo Aê, moleque O Snow Rush tá evoluindo, véi Finalmente, mano Cê é louco, véi Três evoluções em um vídeo Muito top, né É o penúltimo episódio da série Então a gente teria que evoluir esse bicho aqui mesmo Tá pegou o tamanho? Que isso, véi? Gigantesco o Gleli aqui, véi Freeze Dry Daora Vamos por aqui, ó Ó, o nosso Gleli Ele é ataque especial, né, ó E esse ataque aqui é especial Daora Os outros é tudo físico, véi Mas enfim, deixa eu ver o tamanho desse bicho aqui, ó O Gleli, ele é gigante Coisa comum, né Grande, comum, grande E o nosso Volcano é o que, ó Deixa eu ver Ele é pequeno, mano Caraca Peguei uma motinha voadora aqui Pequena, né Mas beleza, mano Ah, galera Outra coisa Falando em moto voadora Quem conhece lá do GTA V Aquela moto voadora lá, mano Cê é louco? Porque eu tava aqui perguntando na live Quais jogos vocês queriam que eu traz esse pro canal Além de Pokémon, né, galera Já que essa série vai acabar Comenta aqui nesse vídeo, pessoal O que vocês querem assistir Além de Poké Heroes, beleza, mano Eu vou ver todos os comentários aí Que vocês falarem, tá bom Mas é isso, véi Conseguimos upar aqui o nosso Gleli Nosso Typlosion E aqui, ó O Infernape Gorgate Um monte de Pokémon novo aí Que eu não tinha E, mano Quer saber, pessoal Agora eu vou atrás Do Pokémon que eu vou capturar Com essa Master Ball, mano Exatamente Só Só pro fim da série aí, né Só pra, é, tipo Fechar com chave de ouro As capturas aí, né Porque eu não ia gastar essa Master Ball Eu tenho até outra lá na passagem secreta, ó Eu tenho uma aqui só pra ostentar, ó Mas essa aí eu não vou usar, não Vou deixar aí Eu vou gastar essa aqui, pessoal Comenta aí, ó Qual Pokémon você acha que eu vou pegar, mano Eu tô aqui no oceano É um Pokémon que não tem nada a ver comigo Eu só tô indo pegar ele pelo meme, mano Comenta aí Quem você acha que é Eu tô em live aqui ainda, mano Comenta aí da live, pessoal Qual Pokémon vocês acham que eu vou pegar O Elipato falou Kyogre Hum, não sei, mano Ó, tem um Sharpedo ali, hein, véi Mas eu não sei se ele vai aparecer aqui, galera Deixa eu procurar ele, calma aí Aí, pessoal Vou capturar aquele ali, ó O Imer Com uma Master Ball Vamos ver se vai Nossa Boa Acertei, né Cadê a Master Ball, mano? Pera, Lanterna On Vixi Capturei o Imer Boa Taquei assim do nada mesmo, mano Só pra zoar, galera Pra ele virar um Ilord, mano Porque o Ilord é um Pokémon Que vocês falam muito aqui no meu canal, né, véi Isso é louco Muita gente falava pra eu capturar um Ilord E, né Finalmente eu peguei um grande aqui, ó Ele não é gigante enorme, não Mas ele é grande, véi É muito bom Ele veio um modeste aqui, véi Vamos ver os rivets dele só pra zoar? É, o invés dele não veio muito bom, não Mano, qual que é o level que ele evolui pra Ilord, véi? Vamos pular ele pra Ilord só pra encerrar esse episódio, pessoal Mano, vai ser da hora, né, véi? Bora lá voltar na torre Beleza, pessoal Renomei aqui pra Enorme Mano, agora ele vai evoluir, ó Só vou matar a Chandelure aqui Enormezão vai evoluir aqui, galera, ó Vai, mano Tipo, destruir essa torre aqui, ó Com o peso, ó Cês vão ver, ó Pera aí, ó Olha isso Eita, pega Mano, vai demolir a torre aqui, véi E é... É gigantesco, mano Olha Caraca, véi Que isso Cê é louco, mano Acho que vai ser Ginorme agora o nome, mano Tava enorme, mas agora vai ser Ginorme, mano Ginorme Boa, mano Ginorme, galera Então Esse aqui é o nosso segundo Pokémon meme aqui, ó O primeiro Pokémon meme que a gente teve nessa série foi O Leka, né, galera Cê é louco Isso aqui eu faço só mais pra zoar, descontrair um pouco Só pelo entretenimento, né, mano Então é isso, véi Deixa o like aí Pra apoiar aqui o canal E também Se inscreve aí Que eu tô postando vídeo todo dia Sete e meia, beleza Muito obrigado por você ter assistido até agora Valeu Falou E até o último episódio que vai ser o próximo